Olá galerinha do canal, suave na nave? Eu sou o Rubinho e hoje eu vou compartilhar com vocês o que eu faço para que minhas três baterias durem bastante. Primeiro eu vou mostrar para vocês quantas vezes eu já voei com esse drone, vou mostrar para você quantos ciclos elas têm. Beleza? São três baterias, eu vou colocar a primeira para vocês verem. O vídeo vai demorar um pouquinho, mas vocês vão acompanhando aí para vocês verem quanto eu já voei com esse drone. É um FIMI X8 2020, certo? Estou muito satisfeito com esse drone, até hoje não me apresentou nenhum problema, eu só tenho só que agradecer. Vamos esperar ele conectar aqui para eu mostrar para vocês. Vou mostrar todas elas, certo? Vamos lá ver aqui na bateria. Não sei se vocês conseguem ver aí. A bateria número 1 está com 52 ciclos, certo galera? Então eu vou sair, vou desligar o drone e vou colocar a bateria número 2. Vamos lá. Essa é a número 1. Vou pôr a número 2. Vou ligar também. Vai conectar de novo. E eu vou mostrar para vocês aí quantos ciclos tem a segunda bateria. Demora um pouquinho, mas é coisa rápida. O FIMI X8 ele conecta muito rápido, né? Não demora tanto não. Olha lá, já conectou. Vamos lá na... Ó, a segunda bateria está com 51 ciclos. Certo, galera? Agora eu vou sair, vou colocar a número 3 para vocês verem, tá? Desligar o drone. Esperar desligar certinho para não ter problema. Apagou, já pode tirar. Bateria número 2. Agora a bateria número 3. Ligar o drone novamente. Esperar conectar. Ele conectando eu mostro para vocês aí. E vou passar para vocês o que eu estou fazendo que, pelo menos comigo, está dando certo. Aí, galera. Coloquei a terceira bateria. Vamos esperar ele conectar. E eu vou mostrar para vocês quantos ciclos tem na terceira bateria. Deixa ele conectar. Aí, conectou. Essa terceira bateria está com 64 ciclos. Essa aqui eu usei ela um pouquinho mais. Certo, galera? Eu vou sair agora. Vou desligar ele aqui. Esperar ele desligar aqui, né? Beleza, hein? Então, galera. O que eu estou fazendo que está dando certo para as baterias estarem durando tanto tempo? Sempre quando eu vou fazer um voo, eu uso uma bateria. Certo? Sem problema nenhum. Digamos que, tipo assim, eu usei só 50% da primeira bateria. Independente de qual delas que eu vou usar. Não estou escolhendo nenhuma, não. Eu fiz o voo, sobrou 50%. O que eu faço? Eu não deixo a bateria no drone. Entendeu? Eu tiro ela justamente para ela esfriar um pouquinho. Se eu for fazer o voo no mesmo local ou em outro local, depois eu coloco ela de novo. Correto? E quando eu termino de fazer os voos, eu tiro a bateria e não deixo no drone. Entendeu? Pode ser isso que está fazendo com que elas durem bastante. porque... Já pensou? Você faz um voo. Independente se você usa ela toda. Você fala assim, ah, não há necessidade de eu usar as outras duas baterias. Ah, vou embora para casa e deixo a bateria no drone. Eu acho que está influenciando no equipamento. Você deixando a bateria aqui. Ela esfriando no drone. Eu não faço isso. Eu geralmente eu tiro, guardo tudo, deixo o drone descansando sem a bateria e a bateria esfriando normal. Pode ser que isso aí é uma dica. Eu estou fazendo, está dando certo. As baterias estão durando muito. Esse mês, está fazendo um ano que eu estou com esse drone. Correto? Um ano, hein? E até hoje, o drone não apresentou nada, nenhum defeito. As baterias estão durando 30 minutos, normal, todas elas. Entendeu? Estou muito satisfeito. E eu acho que essa é uma dica. Nunca deixar a bateria no drone. mesmo se você for usar a mesma bateria no mesmo dia ou no outro dia, não sei, né? Aí vai dar necessidade de cada um. Mas eu acho que essa já é uma dica que, querendo ou não, pode ajudar muita gente. E para você que tem outras marcas de drone, da DJI, qualquer outra marca, se você fizer isso, com certeza eu acho que vai ajudar muito as suas baterias durarem bastante. Entendeu? E se essa dica foi útil para algum de vocês aí, deixe o seu joinha, tá? Se inscreva no canal. Vai ajudar bastante a fortalecer aí e ajudar nós aí. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Um beijo no coração de todos vocês, tá? Fiquem com Deus. E valeu, hein? Valeu mesmo. E valeu, hein? E valeu, hein? E valeu, hein? Obrigado.